E aí eu poderia chegar no mercado e falar assim, mercado, ninguém quer comprar aqui a parte da frente toda? Então, na parte da frente tinha Hebron, tinha PixiBet e tinha Multimarcas. Que era a primeira visão aqui da parte da frente do Vasco. Com a camisa toda valendo 45 milhões, eu podia chegar depois com o patrocinador e falar assim, cara, quero limpar a parte da frente e botar só você. É uma construção que se faz. Fazer isso com um time precisando que você feche um patrocinador pra botar um dinheiro pra dentro, que qualquer dinheiro era importante, é uma coisa. Fazer isso com um aporte de 180 milhões é outra. Então, as pessoas falam como se tivesse uma ciência que um entende e outro não. É óbvio que a camisa menos poluída é melhor, gente. Tu acha que eu gostava de ver Hebron em cima da... Aliás, a Hebron é uma empresa seríssima, fantástica, que a gente trouxe pro Vasco. Mas você acha que eu gostava de ver um logo aqui, um logo aqui, um logo na manga? Porra, pelo amor de Deus, agora é a camisa do Vasco. Entendeu? Porra, pelo amor de Deus. Agora, você precisa valorizar aquele ativo pra depois melhorar o ativo ali. Falar isso agora sem a pressão de você encher todos os espaços da camisa pra botar dinheiro pra dentro é mole, né, meu amigo? Aí é mole, ah, a camisa tava poluída. Tava poluída na conta do Vasco, tava poluída de zero. Entendeu? Então, a gente precisava trazer dinheiro. Trazer algum dinheiro. E como é que é, Vitor, pra negociar? Porque eu tenho essa curiosidade mesmo e acho que, não só como torcedor do Vasco, mas torcedor de futebol. Como é que faz pra negociar? E aí a gente tá tratando aqui do Vasco, que é um clube que tinha uma realidade um pouco mais complicada. Como é que você faz que... O mercado sabe que você precisa de dinheiro, então a tendência é que ofereça menos. Mas como é que você faz pra não aceitar qualquer dinheiro? Ou você tinha, ou foi... Não aceita. Não, mas assim, falando sério. Porque, porra, tu tá prisando lá qualquer... Vamos lá. Eu ia fazer uma piada, mas assim, qualquer milhão faz diferença. Qualquer mil faz... Qualquer mil em casa alta faz diferença. Como é que você faz pra... Pô, não vou aceitar isso daqui porque posso esperar uma oportunidade melhor, pode... Tem que pintar alguma coisa melhor. Como é que é esse processo de negociação pro cara que tá do lado desfavorável? Primeiro, você tem... Eu acho que tem dois inícios. Início é você colocar uma meta, claro que você quer chegar. Então, eu tinha uma meta de primeiro ano pra... 22 milhões pro primeiro ano, 30 milhões pro segundo, 45 milhões pro terceiro. Então, você estuda o balanço dos outros clubes, vê quanto eles estão faturando, tenta quebrar, estudar quanto tem de patrocínio por aí. Por exemplo, quando a gente tava no Vasco, o Santos fechou um patrocínio com a Samsung de 9 milhões. Master. 9 milhões. O Fluminense, a gente tinha informação que tinha fechado com a Betano por 7. A Betano veio falar com o Vasco. Inclusive, eu tenho uma pergunta pra fazer sobre isso. É verdade que a Betano tava tudo acertado, não sei o quê, e recuou depois do desempenho esportivo do Vasco? Mais ou menos. Que é uma informação que eu tenho num... Não sou esse jornalista apurador, não sei o quê, mas... Não sou o único que... Que especula sobre isso. Mais ou menos. Isso pode falar o que aconteceu? Não foi ruim a relação com a... A negociação com a Betano, mas... Igual a Betano, tiveram outras. Só pra... E aí a Betano vazou. Tá? Então, assim, a gente tinha... Porque eu tava... A Samsung tinha fechado no Santos por 9 milhões. O Fluminense tinha 7 milhões e 200, se não me engano, na... Com a Betano. A Betano veio falar com a gente e falei... Cara, eu quero 12. Quero 12. Aí... É... Foi pra lá, empurrou pra cá, empurrou pra cá. Não, 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 não. Um pouquinho mesmo, um pouquinho, mas... Pode ser variável. Tá bom. Beleza. Aí aconteceu uma rodada, o dono da Betano, que é um grego, em que o cara daqui mandou pra ele... Ó, tá tudo fechado, vamos entrar no Vasco e tal. Quinta maior torcida do Brasil, porra, tetracampeão brasileiro e tal. E aí ele se assustou, de fato, com a nossa posição na tabela na Série B. E ele mandou uma proposta de volta. Dizendo o seguinte, olha, então eu vou pagar tanto esse ano, e ano que vem, vocês subindo, eu vou pro preço da Série A. E aí talvez tenha sido a única vez... Minto, foram outras vezes também, mas... Uma das únicas vezes que eu e o CEO, o antigo CEO, concordamos, que a gente falou assim, não, o preço da Série B é o preço da Série A, o Vasco é o Vasco. E aí a gente disse, não. Logo depois, a gente teve uma outra conversa com uma outra empresa de meio de pagamento de estacionamento de shopping, pedágio e tal, não sei o que lá, que ia ser o Master. E essa foi muito próxima, essa não vazou, e foi, cara, a gente quase fechou mesmo, fiquei muito frustrado, mas eu meio que desanimei, assim, falei, puta merda, não tô conseguindo conviver. Mas não fechou por que essa daí? Não precisa falar em empresa, mas por que não fechou? Não, mesma coisa, né? O pessoal queria muito... A gente já tava ali em setembro, outubro, e o Vasco não melhorava. Então o pessoal começou a falar, não, vamos esperar no que vem, vamos esperar no que vem, vamos esperar no que vem, ver se isso sobe mesmo e tal. Rolou, né? E aí a PXBET vem com uma negociação muito rápida. Fala, não importa, o Vasco é o Vasco, não importa onde eu tô. Mas, assim, também pagaram menos do que hoje tem na renovação. Eles acabam renovando pela proposta que a gente já tinha de renovar. Que era boa, que já melhora pra caramba. Mas esse é um processo de construção de valorização de marca que você faz ano mais... Pós ano, o cara diz, ah, mas eu tinha um patrocinador que ia pagar 40 milhões na camisa. Não ia. Não ia, cara. Não, isso é mentira. Eu fui, com o meu dinheiro, em cada agência esportiva de São Paulo. Batendo na porta, como se fosse empreendedor. Você pode me ouvir? Você pode ouvir aqui a palavra do Vasco? Aí eu ia lá, você pode ouvir? Aí tem uma coisa importante. Você é ouvido, porque os caras acham o Vasco do cacete. Os caras acham o Vasco do cacete. Então, eu ia em cada um falando... O cara que vendeu o Samsung lá pro Santos, eu me lembro que eu fui no escritório dele e falei, Cara, por que você vendeu o Samsung pro Santos? Vendeu o Santos pra Samsung? E eu não vendeu o Vasco. Por que você não pensou no Vasco? Eu queria ouvir dele. Queria entender. Aí ele olhou assim pra prateleira que tem do lado dele, assim, fazendo uma figura de linguagem. Falei assim, eu não tô aqui, ó. Não tô na minha prateleira. Vocês nunca vieram aqui. Não tem um documento de mídia, um plano de mídia, de valores. Não tem nada aqui. E, cara, a gente preparou isso e aí vale dizer, agradecer aqui publicamente ao meu amigo o Ingor Costa, que é da Confraria, Senior Manager da Accenture, que me ajudou pra caramba a remodelar, ele junto com o Fábio Monterroso, Cezinha, o time que tá lá no Vasco, a remodelar essas propostas do Vasco, né? E a gente começou a ir a todas as agências. E aí eu sei quanto a agência tava pagando pelo Vasco, cara. Não tem historinha de dizer, ah, eu tenho aqui no meu bolso um patrocinador aqui, que, ó, que vai me pagar 40 milhões. Esse cara é meu amigo. Não tem, amigo. Ninguém rasga dinheiro. É mentira. Eu sei quanto o mercado tá pagando pelo Vasco. Hoje. E que, pra você fazer com que o Vasco ganhe mais, você precisa valorizar o ativo que você tem. Valorização tem a ver com imagem, mas tem a ver também com time, tem a ver com tá em campo, tem a ver com tá na Sareá. Passar na Globo às quatro da tarde. Ou você acha que é melhor passar na terça-feira no Esporte TV à noite, sexta-feira à noite, ou na Globo às quatro da tarde? Não tem mágica nessa história. O Vasco precisava subir pra poder fazer a virada. Agora eu espero que ele faça a virada. Agora, ah, polui... Cara, desculpa. Polui muito. E poluiria mais. Na verdade, só não vendemos terno, porque essa a gente combinou. Não vai ficar feio aqui no meio, não. Porra, a gente não tinha o que fazer. Tinha que arrumar dinheiro. Eu tentei vender a meia. Não consegui. Quase que eu botei uma marca na meia. Porra, meu irmão. Fazer o quê, cara? Eu ia te gastar aqui no meio aqui. Vocês adoravam fazer um pet. Todo jogo tinha um pet. O departamento de pet funcionava tendo uma beleza. E Vitor Roma, porra... Eles adoram pet, não. Eles adoram. Vocês faziam pet da porra toda. Verdade. Eu ia ser pentelho com você, eu ia falar... Não, eu ia falar que teve um pet lá que você fez, mas não deu sorte, não. Qual foi? Porra, tadinha. Aquele da medalha de ouro, porra. Tu botou aquilo. Os caras voltaram da Olimpíada. Que alegria. Ah, foi. Os dois erram. A culpa foi da... A culpa foi sua. A culpa é minha. Mas, Vitor, vamos falar de outra coisa que eu acho importante, porque eu também tenho que te liberar já já. Não quer falar de internacionalização da marca, não? Porque essa é ótima. Pode ser. Porque eu ia... Eu vou então por um lado, eu vou usar o de pano de fundo. A gente triplicou o número de camisas vendidas na Inglaterra. Eram 10, vendemos 30, é isso. Eram 3, vendemos 9. Eu ia usar... Eu ia usar compão de... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estamos expulsando. Então vai, me ajuda aí. E aí